Amor, porque você me trata assim, o que eu mais quero é te fazer feliz Ah, moleque, graças a Deus acabou essa época de final de ano, maluco O tempo chato, cara, o épocazinha do Tinhoso Tô até falando em línguas Puta que pariu, o Gê tá agado Só o Gê tá agado, Nick de Mongoloj com certeza Com certeza, velho Meu Deus, pelo menos pela primeira vez não tá cheio de alibabá, mano Falando numa porrada de bagulho que tu não entende nada Vamos cair aqui, rapaziada, em pecado Que é o único lugar, é o melhor lugar pra cair, né, cara E... como é que é o nome dessa cidade? Caralho, tô esquecendo tudo, maluco E... sei lá, mano, no deserto Todo mundo cai aqui, o avião dropa lá do outro lado do mapa E nego estica pra cá Tem uns quad vindo com a gente, pelo menos vai dar pra fazer uma baguncinha Geralmente cai muito aqui Vamos ver se a rapaziada vai cair ou vai peidar Primeiro, bora Ixi, Deus Peida não, cu Peida não Os caras caíram fora, né Tranquilo A gente tava caindo melhor do que eles Não teve jeito O maluco teve que se... Evadir O meliante se evadiu do... Eita, mano A balinha tá pegando Calma aí, moleque Passou ali, hein, que eu vi Porra, meu... Meu teammate já chegou aqui Eu já fiquei já... assombrado Bora, filha da puta Bora, seu merda Tá andando aqui fora, cara, esse moleque Olha esse moleque Olha esse moleque Querendo fazer peripécia Eu sei que tu tá por aqui, moleque Tu tá querendo marotar alguém Mas tu tá marotando o cara errado, seu merda Porra, tu achou que tu vai me ganhar numa trocação? Lixo Lixo Ainda bota nick de mongoloide Tu acha que tu vai me ganhar numa trocação? Em que universo? Só se for naquele universo DC, Marvel Porque aqui não vai rolar, não, maluco Ih, veio seco, veio seco Meu Maluco, tá muito ruim, moleque O espadezinho tenebroso Um botezinho aqui pra fechar mais um aqui pro pai Ih, não vai rolar, vai rolar Levou meu bote, moleque Tu levou meu bote, moleque Deixar, né Deixar o time fazer pelo menos uma killzinha pros caras não desanimar Levou, tu tá jogando aqui Os caras tão vendo tu levar geral Eles vão fazer o que? Vou largar o celular e vai falar Deixa esse cara jogar sozinho Porque o maluco tá comendo meio mundo Vou fazer o que? Aí tu vai lá O que que tu faz pra dar uma aliviada pros seus amigos? Deixa eles pegarem um bote O que tu faz pra dar uma aliviada pros seus amigos? Deixa eles pegarem um bote O que tu faz pra dar uma aliviada pros seus amigos? Deixa eles pegarem um bote